Eu sinto-me muito lisonjeado e acho que isto só pode ser um milagre e fico muito grato a todas as pessoas que estão simpáticas para mim, mas não me sinto nada de dieta, nada. Antes de ir para a minha casa, preciso passar por aqui para tomar o remédio para ir para casa, que é um remédio para mim, para que é para haver uma comunicação que me faz bem, que me consola, para chegar a casa, meter a chave à porta e aquilo estar vazio e eu não me sentir tão sozinho, tão solitário, é um remédio que eu tomo quando venho aqui. Não me sinto nada com visita, não me sinto com visita porque acho que não sou nenhuma visita, sou uma pessoa normalíssima, vulgaríssima, que me lembrei, lembrei-me porque não sei como, foi um milagre de começar a cenar aos carros, porque também as pessoas na rua começaram a dar-me as boas noites e a noventar. Depois de dar Deus, só Deus é que sabe, não sei, não sei responder.